Osneiros! Gente, faltou nove dias para o carnaval Depois de dois anos Gente, que carnaval atípico Que carnaval estranho Mas espero que no final seja um carnaval maravilhoso Gente, é realmente... Causa uma nostalgia imaginar Que a gente demorou mais de dois anos Para chegar nesse momento Principalmente nós, da imprensa carnavalesca Que estamos falando disso desde o final do carnaval de 2020 Então é muito tempo comentando sobre um assunto Enfim, vamos falar da Unidos do Viradouro Escola que encerrou os ensaios A temporada de ensaios técnicos Só que antes, eu vou pedir para você Deixar seu like Deixar sua inscrição Se inscrever no canal Compartilhar com geral Enfim, essa semana vai ser uma semana intensa de vídeos E eu espero que vocês estejam aqui para assistir Lembrando que a gente agora tem Pix E que sim, é muito importante a sua contribuição Para que a gente continue fazendo essa cobertura carnavalesca E sim, a gente voltou com o grupo do WhatsApp Dois Osneiros Fulhões Que você pode participar Clicando no link da descrição A gente vai te receber muito bem lá Antes da gente falar da Unidos do Viradouro Eu tenho que falar da iluminação nova da Sapucaí Gente, eu não imaginava que eu ia gostar tanto Para quem está assistindo em casa Pode não ter noção da dimensão da melhora da iluminação Nós da imprensa, a gente sempre criticou A iluminação inadequada do sambódromo para o espetáculo Prejudica muito para quem está assistindo lá Na TV, eles abaixam um pouco a exposição, o brilho Então você não percebe tanto Essa iluminação nova que colocaram Ela valoriza muito a avenida Ela tira o foco da Sapucaí por um todo E coloca o foco na escola Isso é muito bom para quem está assistindo lá Então eu quero mais, eu quero na avenida toda Porque só na cabine do setor 6 Eu acho que não é legal Tinha que ser na avenida inteira Para valorizar a escola desde o início Para todos os setores Então, gente O Nis do Viradouro, escola esperadíssima Campeã do Carnaval Logo após a lavagem da Sapucaí A escola entrou com a promessa de fazer O melhor ensaio do Carnaval Vamos falar por quesitos, né? Quando a comissão de frente chegou Confesso que eu, na minha maior ignorância Não consegui entender do que se tratava Achei ela um pouco distante Daquilo que a gente pensa, né? Quando fala do enredo da Viradouro Só que pode ser uma pura ignorância minha E eu acho que Esse tom cômico Que a comissão adotou Me soou um pouco fora do tema Tem um certo momento da comissão até que eles levantam a saia E aí... Enfim, achei ela muito irreverente para o tema Mas, de repente, é porque não tem os elementos Não tem a coreografia oficial Não tem a... Enfim, todo o conjunto que vá dar sentido à comissão Também acho que realmente não é oficial Acho que foi uma pura dança para passar no ensaio E eu acredito que a Viradouro vai entregar muito mais do que entregou nessa comissão no ensaio Passado a comissão, vem o casal E eu posso dizer para vocês que é um casal que vem cabalitando há anos, né? É muito importante a gente ressaltar isso Porém, é mais um casal de nome que eu estranhei a apresentação Não é que a apresentação seja ruim, porque o casal não é ruim Mas eu senti falta do carisma na Ruth A coreografia não muito criativa As finalizações dos passos entre eles Não é uma coisa assim... É bem fechada, bem delicada Não é o que a gente costuma ver do casal Pode ter sido uma pura dança para passar a sapucaí Porque é o que eu sempre falo Como o jogo é jogo E treino é treino De repente, no treino Alguns casais, porque eles não foram os primeiros Mas alguns casais decidiram entregar tudo Passarem mais confortáveis, sem muito compromisso E isso pode mudar completamente no desfile oficial Mas pode ter sido realmente uma impressão minha Bateria, sem sombra de dúvidas, é o maior trunfo da Viradouro Sem mestre Cissa, talvez as coisas teriam desandado Porque os pontos altos da harmonia e da vibração do público que estava assistindo Vieram com as paradinhas e bossas e abusadinhas que a bateria do mestre Cissa deu Porque é realmente um espetáculo O uso dos pratos, que pra muito pode ser estranho Pra mim foi algo que nenhuma outra fez A gente não viu o uso do prato tão expressivo como a Viradouro vai usar É uma bossa muito arriscada E ao mesmo tempo que é arriscada Ela dá uma posição pra escola totalmente diferente das outras Que é a ousadia, é fazer algo realmente que é complexo Mas se for bem feito, como foi no ensaio Tem tudo pra ganhar a nota máxima E quem sabe até o estandarte de ouro Pela inovação, pela diferenciação das outras Então sem sombra de dúvida Cissa e bateria da Viradouro é o maior trunfo da escola E a gente tem que valorizar muito E o outro trunfo é a evolução da Viradouro É muito correto, é tudo muito bem armado A escola visualmente é bonita Você vê que é tudo muito alinhado É tudo muito certinho, sabe? E isso é muito bom pra escola Sem sombra de dúvidas Coloca ela, sim, numa posição de escola Cada vez mais estabilizada Num grupo especial Que é uma coisa que nunca foi dúvida pra mim A Viradouro sempre teve um bom chão Sempre foi uma escola muito forte Quando a gente fala de comunidade, né? Não me causa espanto falar disso na Viradouro A harmonia da escola, que também era algo muito esperado A gente pode dizer assim Se fosse um jurado Talvez ele daria um 9.9 Por que que ele daria um 9.9? E aí a gente fala a mesma coisa que eu falei De uma outra escola, que eu não me lembro o nome É aquela harmonia quase perfeita 90% cantaram Isso aí é uma coisa sem dúvida A escola cantou o samba Só que dentro das aulas Sempre tinha 3, 4 Que não estavam cantando o samba E alguns, às vezes, se distraíam E paravam, sabe? De cantar E voltavam a cantar Me incomodou a falta de vibração da escola, sabe? Ela não me contagiou Ela não levou a sapucaí junto A escola em si Ela manteve essa harmonia muito dentro dela Né? Exceto quando a bateria do Mestre Cissa Passava nas arquibancadas Que realmente dava o reguliço As pessoas respondiam Mas a escola em si Não cantou com a vibração Do Insta Boa Mãe, por exemplo Do Ano Passado Que foi um sacode no geral Tanto pra sapucaí Tanto pra escola Porque todo mundo sabe Que eu critiquei muito o samba Falei que essa era uma das minhas preocupações Do samba não energizar Não fermentar Não fomentar E acabou acontecendo Não teve essa animação Não passou pra gente Claro que isso não é um critério Pra tirar ponto Porque se a gente for levar em conta Mangueira em 2020 Ela não foi uma escola vibrante Uma escola que cantou A Blena do Pombões Ela foi uma escola que cantou Mas não contagiou A arquibancada E conseguiu a nota Entregou a nota A Harmonia conseguiu a nota Então não significa Que eu não sentira emoção Ou que a arquibancada Em grande maioria Não responder Não significa Que a escola vá perder ponto De fato a frase do ano É Carnaval Te amo na vida Estudo pra mim Porque de fato Tem muito sentido Então as pessoas Principalmente Quando a bateria parava Elas cantavam muito esse trecho E eu sinto da viradora o seguinte Quando a bateria para Ou faz boças Parece que a escola entende Que é o momento dela Cantar mais alto E aí a gente sente A vibração da escola Então eu acho Que é mais um trabalho Para fazer com que a escola Cante durante Com a mesma vibração Durante todo o desfile Acho que o ensaio foi bom Eu acho que as pessoas Estão pegando muito pesado Com a viradora Eu não acho que a escola Fez um ensaio Péssimo Não Eu acho que a escola Fez um bom ensaio Num conjunto de quesitos Sem sombra de dúvidas É uma escola Que quer o bicampeonato Mas eu acho que faltou Essa vibração Pra gente Que estava assistindo É isso Até o próximo vídeo Deixe seu like Seu comentário Sua inscrição E a gente volta aí Com os últimos três O que eu vi E aí E aí E aí E aí E aí